O novinha do tá demais, então vem senta na pica Esse em um mandala senta na pica até o dia que paria Tô lelê, esse em um mandala senta na pica até o dia que paria O novinha do tá demais, então vem senta na pica Então vem senta na pica Tenta na pica, vou botar a piroca devagar e o DJTzinho vai te machucar Novinha, novinha, tu vai ter que deixar Novinha O novinha, tu tá demais Então vem senta na pica Esse em um mandala senta na pica até o dia que paria Tô lelê, esse em um mandala senta na pica até o dia que paria Tenta na pica O novinha do tá demais, então vem senta na pica Então vem senta na pica Tenta na pica, vou botar a piroca devagar e o DJTzinho vai te machucar Novinha, novinha, tu vai ter que deixar Novinha Oi, se tu gosta de acessar, então aperte o Facebook Alisson Zéó, uma pica do YouTube